Almoçada do canal dos Brutos do Cascamé, tamo aqui num confinamento aqui em Mandaguari. A gente vai tá fazendo um trabalho hoje diferenciado aqui em alguns animais que tiveram lesões dentro do confinamento, são animais que vão pro abate, mas que precisa daquele conforto pra terminação e recuperação da sua lesão. A gente vai tá usando um produto hoje aqui, fazendo uma demonstração do Bandasec, que vai ser um produto que a gente vai tá usando na hipermeabilização das faixas, pra fazer a proteção da lesão e a recuperação até esse animal se terminar em quase de 40 a 60 dias. Então a gente vai tá mostrando alguns animais que tão mancando ali, vão tá mostrando a lesão, o tratamento dela, o jeito de fazer os curativos, o jeito de passar o Bandasec. Então vamos tá acompanhando aí o pessoal, clica no sininho aí, comece a seguir a gente no canal. Agradecer a Açores, Troncos e Balanças, que são um dos nossos patrocinadores, a Salmix Wolf Care e Crigon Track, rastreamento de veículos. Ao mostrar então tá sendo identificado aqui os animais que tem alguma lesão. As lesões são causadas por causa de, teve muita chuva, muita chuva por esses dias. Então, onde acontecem as lesões, a gente identifica os animais que tão mancando. Eles vão sendo retirados, pra gente fazer a limpeza e o curativo de proteção. Já percebe o animal defendendo na hora de andar. Depois a gente vai tá mostrando aí os curativos e os tratamentos. E o uso do Bandasec. O Moçário estamos aqui com uma lesão gravíssima aqui, um animal de confinamento. Vamos tentar fazer uma bota de proteção aqui, a bota Bandasec, né. Vamos tá fazendo uma bota pra ele eliminar toda essa parte necrosada. Vamos fazer uma cirurgia aqui e vamos tá usando a bota de conforto aí pra terminação desse animal. Vamos dar um abraço pro Miqueza aí, o pessoal da Açores, da Salmix. E vamos tá, vamos ver o que a gente consegue fazer pra ajudar esse animal. Vou fazer uma anestesia aqui agora no local aqui. Fazer uma naveia aqui pra ele não sentir dor. E vamos tá começando a fazer uma limpeza aqui, daqui a pouco o Alan volta aqui a filmar aqui. Vamos dar um abraço pro Alan aí. Fizemos toda a limpeza agora do casco né, tiramos toda a parte posa. E agora a gente vai fazer um curativo, uma bota protetora né, com o Bandasec. E pra esse animal ter o conforto agora pra ele conseguir voltar a engordar e... E o importante é que a gente vai tentar fazer uma bota totalmente fechada aqui, pra não entrar nenhuma sujeira, umidade né. Então a gente vai tá utilizando o Bandasec aí pra fazer esse trabalho. Esse animal vai ficar de quarenta a sessenta dias com essa faixa. Aí depois a gente vai tá mostrando ele já pronto e também depois o animal andando com essa bota. Virou uma paita de uma bota né. Tá ali o touro ali com a bota Bandasec, a bota de proteção. Vamos tentar ver se esse animal com sessenta dias já tá no ponto do abate ali. Tá feita a bota, agora é aguardar agora o tempo dele. Ele vai tá bem mais confortável aí, os primeiros dias de recuperação. E tem a proteção Bandasec agora. Tá bem nervoso aí, mas tá com uma proteção aqui com a bota, a bota líquida Bandasec.